Atravessando a praça Afonso Pena Os pássaros se aprumam e se alimentam Até mesmo mentiros de isolar Não tem jeito A praça Afonso Pena é uma bosta Os passarinhos cagam nas portas O mendigo se põe a gente pra beijar Meu amor É que desde que cê levou suas malas O nosso armário já não abriga nada Sem suas maquiagens, seus batons Só poeira E na janela uma vista feia A praça Afonso Pena me rodeia E aqui o anel mofando na minha mão E aqui o anel mofando na minha mão Levou suas malas O nosso armário já não abriga nada Sem suas maquiagens, seus batons É só poeira E na janela uma vista feia A praça Afonso Pena me rodeia E aqui o anel mofando na minha mão 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 Obrigado.